Dar mais eficiência às ações federais na área da cultura e buscar avanços em relação às leis do setor. No discurso de posse, o novo ministro falou sobre as prioridades à frente da pasta. Sérgio Sá Leitão lembrou da vocação do Brasil no campo cultural e a sua importância para a economia do país. As atividades culturais e criativas, senhor presidente, respondem hoje por 2,6% do produto interno bruto do país. Empregam 900 mil profissionais e reúnem 251 mil empresas, com uma média salarial e uma taxa de crescimento que nos últimos anos correspondem ao dobro da média da economia do país. Trata-se de uma área com PIB maior do que o das indústrias têxtil, farmacêutica e de eletroeletrônicos, para mencionar três setores tradicionais da economia brasileira, que também são impulsionados por incentivos fiscais. O ministro também falou sobre as reformas que estão em curso no Brasil e disse que o setor cultural pode contribuir com essa mudança responsável no país. Quero contribuir a partir do Ministério da Cultura para que o Brasil supere a crise o mais rapidamente possível, para a construção desse projeto tão necessário que é o Brasil do século XXI. Sérgio Sá Leitão é jornalista com larga experiência no meio cultural, inclusive no setor público. Ele foi secretário municipal de cultura no Rio de Janeiro, atuava como diretor da ANSINE, a Agência Nacional de Cinema, e já coordenou políticas e ações no próprio Ministério da Cultura. Agora, no comando da pasta, disse que vai pautar a atuação com base no diálogo. Durante a cerimônia de posse, o presidente Michel Temer lembrou da trajetória do novo ministro e afirmou que Sá Leitão traz para o governo mais dinamismo. É com grande satisfação que eu lhe dou posse e que hoje passa a integrar a nossa equipe ministerial, para a qual eu tenho absoluta certeza e convicção, não estou usando apenas palavras, mas estou usando as palavras que o Sérgio Leitão mencionou, para dizer que vai trazer ao nosso governo muita energia, muito talento e muita dedicação. Eu tenho certeza, Sérgio, que em breve tempo a cultura brasileira será das primeiras da América Latina e, quem sabe, do mundo.